Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela, e hoje eu quero conversar com vocês sobre cinco livros impactantes de não-ficção. Em setembro do ano passado, eu fiz um vídeo aqui no canal com sugestões, com dicas de livros impactantes da literatura contemporânea. Vídeo, por sinal, que eu gostei bastante de fazer. Pensando nisso, eu decidi preparar algo parecido de novo, só que dessa vez com recomendações de trabalhos de não-ficção. Focando principalmente ali em livros de testemunho, livros históricos ou jornalísticos. Vale ressaltar que boa parte desses trabalhos que eu vou comentar aqui hoje já possuem resenha no canal, com exceção só de um deles. Se você tiver curiosidade em saber um pouquinho mais, em conseguir mais informações com relação a um determinado título que eu comentar aqui, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Mas antes de começar a falar sobre a lista de hoje, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho, para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando então, o primeiro livro que eu quero comentar com vocês é um chamado As Últimas Testemunhas, Crianças na Segunda Guerra Mundial, da escritora e jornalista bielorrusa Svetlana Aleksevich, livro que saiu no Brasil pela editora Companhia das Letras, e conta com tradução... deixa eu dar uma olhada... tradução de Cecília Rosas. Nesse livro, composto por várias entrevistas realizadas pela autora entre 1978 e 2004, acompanhamos a vida de sobreviventes da Segunda Guerra, pessoas que eram crianças naquela época, e vivenciaram diversos horrores justamente nessa fase da vida. Boa parte dos entrevistados são da região da Bielorrússia, que na época era parte da União Soviética. Essa região sofreu muito com a invasão alemã, que, por exemplo, ocupou a capital do país, criou guetos, executou diversos civis e também soldados, queimou inúmeras aldeias, e por aí vai. Nisso, nós vamos conhecendo a história de pessoas que tiveram a sua infância marcada por traumas da guerra, que sofreram, por exemplo, naquele período, crianças que sofreram com a solidão pelo desaparecimento de familiares, com medo da morte, ou até por não estar entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu admiro demais o trabalho da Svetlana. Já li diversos livros dela, e eu acho incrível a forma como ela consegue reunir depoimentos tão sensíveis e tão sinceros, que, na soma deles, acabam sempre contando uma história maior. Através da vida de pessoas anônimas, nós conhecemos a realidade da guerra. Esse é um livro bem impactante, que te impressiona o tempo todo. São testemunhos devastadores de pessoas, crianças, que perderam a sua inocência, que tiveram a sua infância marcada por situações extremamente perturbadoras. Continuando, o outro livro que eu quero recomendar para vocês é esse daqui, conhecido como A Sangue Frio, do escritor norte-americano Truman Capote, que saiu no Brasil pela editora Companhia das Letras e conta com tradução de... deixa eu ver... tradução de Sérgio Flaxman. Aqui nós temos um trabalho jornalístico extremamente detalhado sobre um brutal assassinato de uma família do interior dos Estados Unidos. Acompanhamos o verdadeiro histórico dessa família, a personalidade das vítimas e dos assassinos, as consequências do crime, a repercussão local, entre outras coisas. Para quem não sabe, o Truman Capote dedicou vários anos da sua vida para conseguir concluir esse trabalho, e se envolveu completamente com ele, inclusive, através da pesquisa ou das inúmeras entrevistas. Tudo isso para conseguir narrar o evento, né? Narrar esse assassinato nos mínimos detalhes, através, inclusive, de diversos pontos de vista. Além de apresentar o passado de cada uma das figuras relevantes dessa história, o Truman Capote também nos coloca o tempo todo para pensar sobre a perversidade mesmo do ser humano, sobre aquilo de pior que algumas pessoas são capazes de fazer. Sem dúvida alguma, esse é um dos melhores livros de não-ficção que eu já li. É algo fora do comum mesmo, é impressionante. Algo que só lendo mesmo para perceber. Se você está gostando dessas dicas de livros impactantes, eu quero aproveitar para deixar um convite bem especial, que, no caso, é para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com uma contribuição mensal de apenas R$10, você me ajuda a manter esse canal aqui sempre ativo e também recebe algumas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá e que agora eu estou lançando mensalmente. Você também participa de sorteios de livros, quadrinhos, mangás, e ainda por cima pode influenciar diretamente no conteúdo que eu produzo ao participar de enquetes para a escolha de vídeos. Enfim, pessoal, fica aqui novamente o meu convite. Se quiser conhecer, o link da campanha está aqui no topo da descrição. Lá tem todos os detalhes. Beleza? Então bora lá voltar para a nossa lista de hoje. Continuando, outro livro que eu quero recomendar aqui para vocês é esse daqui conhecido como 10 dias num hospício da jornalista norte-americana Nelly Bly que saiu no Brasil pela editora Fósforo com tradução de Ana Guadalupe. Aqui nós temos uma reportagem feita pela própria Nelly Bly ali no final do século XIX baseada numa experiência sua no caso, quando fingiu loucura para se infiltrar num polêmico hospital psiquiátrico da cidade de Nova York. A autora relata todos os detalhes. Ela nos mostra, por exemplo, quando começou seu disfarce nos mostra os locais por onde passou fala também dos médicos que deram para ela o diagnóstico de loucura até, enfim, o momento em que ela, de fato, foi internada. 10 dias num hospício é uma leitura um tanto quanto angustiante porque nos mostra com muita clareza os diversos maus tratos as crueldades aleatórias e também as irregularidades dessas instituições naquela época. Nesse sentido, essa reportagem foi muito importante porque além de revelar para o público toda essa situação, tudo que estava acontecendo também foi um livro que indiretamente incentivou o surgimento de tratamentos mais humanos nas políticas desses locais. Outro livro que eu quero comentar aqui com vocês é um chamado Os Afogados e os Sobreviventes do escritor italiano Primo Levy que eu li nessa edição da Paz e Terra e que conta com tradução deixa eu dar uma olhada com tradução de Luiz Sérgio Henriquez. Para quem não conhece ou não se lembra o Primo Levy foi o autor de uma das maiores referências de um dos livros mais importantes sobre o Holocausto no caso, um livro conhecido como É Isto um Homem? publicado em 1947 onde ele relata tudo o que vivenciou durante o período em que ficou no campo de Auschwitz. Já em Os Afogados e os Sobreviventes o autor retorna ao tema de forma mais minuciosa num livro de ensaios que tenta responder algumas perguntas comuns com relação a esse assunto com relação ao Holocausto sendo cada capítulo dedicado a um determinado tema. O Primo Levy trata de muitos assuntos nesse livro ele fala de muitas coisas como, por exemplo, a questão da memória fala sobre os estereótipos criados pelo cinema fala também sobre violência sobre as crueldades que existiam ali dentro do campo fala bastante sobre a luta de alguns prisioneiros pelos raros privilégios que eram concedidos também fala sobre as dificuldades de comunicação que existiam ali dentro do campo entre outras coisas. Se possível, eu aconselho a ler os dois livros tanto O Ex-to-Um-Homem quanto Os Afogados e Os Sobreviventes não importa muito a ordem e você pode ler se você quiser individualmente os livros mas eu aconselho fazer essa leitura dos dois porque são obras que se complementam muito bem. Para finalizar, pessoal, o último livro da lista de hoje é esse daqui chamado As Boas Mulheres da China da escritora chinesa Xin Han que saiu no Brasil pela editora Companhia das Letras no selo Companhia de Bolso e conta com tradução deixa eu dar uma olhada tradução de Manuel Paulo Ferreira Aqui nós temos diversas histórias de mulheres chinesas depoimentos que muitas vezes são bem pesados e falam de situações extremas que elas vivenciaram indo desde tragédias naturais no interior do país até humilhações, preconceito, violência injustiças do período da Revolução Cultural e por aí vai Todos os testemunhos foram coletados pela autora entre o ano de 1989 e 1997 ali no período de abertura econômica que se iniciou na China após a morte do Mao Tse Tung Naquele momento ela trabalhava como apresentadora de um programa de rádio um programa chamado Palavras na Brisa Noturna e graças a isso ela conseguiu ter contato com diversas pessoas Esse aqui é um dos livros mais impactantes dessa lista É uma leitura assim que em muitos momentos você precisa dar uma pausa e deixa o leitor muito perplexo com o que está acontecendo Só que ao mesmo tempo é também uma obra fundamental uma obra muito importante já que ela dá voz para pessoas que em outros momentos em outras situações não teriam voz e também nos mostra a força das mulheres chinesas para encarar situações extremamente complicadas Bom, é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje onde eu falei sobre 5 livros impactantes de não ficção No futuro eu pretendo fazer também uma parte 2 desse vídeo Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira além do Apoia-se que eu comentei antes você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição inclusive vou deixar o link desses livros que eu comentei aqui hoje e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois que o canal recebe uma pequena comissão pela compra Além disso você pode contribuir com qualquer valor através do botão Valeu que fica logo aqui abaixo do vídeo Beleza pessoal? Então é isso aí Nos vemos no próximo conteúdo Tchau!